E aí? Eu quero ver o tecado em cima! Acelera, ae, o coração! O coração, hoje é a fé e perdidos! Acelera, ae, o coração! Ah, acelera, ae, o coração! Hoje é dia 3 e perdidos! Está de parabéns, o evento, e seja num lugar maravilhoso aqui no Dama, bem organizado, bom show do seu almoço, maravilha, está de parabéns. E o kit premiação? Fantástico, esse também apoiou, a medalha maravilhosa, formato de estrela com lua, e eu saí, nossa, apoiando o esporte total, está de parabéns. Acho que de várias corridas que eu venho participando aí, essa está de parabéns, excelente, não tenho o que reclamar. Corrida muito bem organizada, o kit bem bacana, camiseta bonita, percurso legal, galera animada, muito bem organizada, muito boa. Valeu o investimento. Valeu o investimento. Está certo, gostaria que você pudesse falar, atribuir o que foi de legal na corrida, porque a gente sabe que as corridas em Rio Preto vêm crescendo bastante, e existia esse anseio da corrida noturna e definitivamente a gente realizou. Eu acho que esse foi o grande diferencial, além da organização que foi muito boa, não pecou em nenhum aspecto, eu acho que o fato de ser uma corrida noturna é legal, porque o pessoal está acostumado sempre a provas de dia, e isso faz um diferencial legal. Olha, a gente fica feliz em participar dessa corrida, foi uma corrida abadalada, esperada e realizada pelo Marcelo, por você Fernando, o pessoal da Seven Night, é uma corrida maravilhosa, primeira corrida noturna. Antes de mais nada, eu queria te dar os parabéns pela prova, acho que a questão de organização, vocês se superaram, vocês conseguiram atingir um nível de organização muito bom, a priori, os feedbacks que eu tenho são todos positivos, são todos positivos, o pessoal só elogiando a prova, uma questão que todo mundo questionava, valor de prova, eu sempre apoiei muito esse tipo de coisa, eu falo que não adianta a gente ter uma mentalidade de querer coisas que se oferecem nas capitais, o pessoal sempre compara muito o interior com o capital, ah, aqui na capital tem isso, na capital tem aquilo, mas quando a gente traz as coisas para o interior, o pessoal às vezes tem uma certa resistência em pagar por isso, então você está de parabéns pela organização, eu justifiquei muito o preço da prova para a gente conseguir uma adesão e acho que a gente conseguiu também contribuir para o seu evento de uma forma bem interessante. Olha, Fernando, vocês estão de parabéns pela organização da primeira corrida noturna em São José do Rio Preto, foi perfeita, a medalha é linda, enfim, e parabéns por ter a iniciativa de fazer a primeira noturna em São José do Rio Preto. Falando na linguagem atual, a primeira Nestlé Nightroom bombou, eu estou aqui com o Alexandre, que é o gerente aí da nossa região do interior de vendas, que veio correr, suou a camisa literalmente, e pode acompanhar uma estrutura digna do que a Nestlé aqui em São José do Rio Preto. Verdade, um local muito bacana, um lugar agradável, diferente, para a gente que está acostumado a correr de manhã, é uma situação diferente que a gente não está acostumado a viver, mas muito bacana, vocês estão de parabéns pela organização do evento, é tudo muito bom. Até porque esse ano a Nestlé comemora 90 anos, só evento de qualidade um atrás do outro. É verdade, a empresa comemora 90 anos de Brasil e jovem ainda, isso que é importante, jovem, vigorosa, grande evento, parabéns a todos vocês aí, muito obrigado também pelo convite, ano que vem estamos de volta aí para mais uma. Estamos aqui, eu, Fernando Furlan, e meu grande amigo e parceiro, Marcelo Arroio. Trouxemos para o público de Rio Preto e toda a região, e por que não falar do interior do estado de São Paulo, uma corrida noturna à altura do que todas as pessoas, os corredores, as academias e as equipes de corrida de rua esperavam. Marcelo, nós conseguimos aí aglutinar 400 pessoas, 400 inscrições, esse era o nosso objetivo. O objetivo foi cumprido, a meta alcançada, e com certeza, além dessa corrida, muitas outras surgirão nesse leque de eventos que a gente está oferecendo para o público de Rio Preto e região. Nós estamos bem, bem, e muito, 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 muito contente. Foram dias, semanas, focado nesse maravilhoso evento, primeira nesse Night One, primeira de muitas, se Deus quiser, porque pelo trabalho que a gente fez aqui, vai continuar a noite, uma medalha maravilhosa, uma camiseta nível capital e mundial. Então, eu estou até sem palavras, eu estou muito feliz, a gente está muito feliz. Na realidade, a gente conseguiu chegar perto da excelência com toda a humildade, a gente trabalha bastante, a gente busca opiniões, a gente busca novidades não só em Rio Preto, não só em São Paulo e no Brasil todo. E além de tudo isso que vocês viram, nós tivemos aqui um show pirotécnico, oferecimento do Fogo Xingu, maravilhoso. A banda, né, seu moço, Ricardo Vansan, tocando um sonzinho para a galera, um clima muito gostoso. E eu, Marcelo, estamos aqui para agradecer o apoio, para você que veio, para você que nos prestigiou, e para você que está em casa também, venha na próxima, porque já tem a data da próxima corrida organizada por mim e você, né, Marcelo? Dia 29 de maio, a sexta corrida Seven Nights, corrida e caminhada Seven Nights, no Plaza Avenida Shopping. É isso aí, pessoal, a gente quer agradecer muito a presença de vocês, e logo, logo estaremos anunciando aqui a sexta corrida de...